Bom galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tô de volta pra vocês aqui de PS Mobile Eu sei que muita gente aqui não gosta, começa a trazer vídeo de PS Mobile, o povo já fala Ah, muda o canal pra PS Gameplay Beleza galera, o nome só é FTS Gameplay, mas a gente tem que mudar né galera FTS, a gente pode sair, continuar só com FTS galera Fica muito enjoativo depois pra vocês Eu quero jogar aqui um desafio aqui de online, né galera Eu sei que faltou só a última aqui, então a gente vai lá pra gente conseguir essas 80 moedas aqui né E meu time massa tá isso aí né, olha como é que meu time tá bonito velho Nossa, Messi, Mbappé, nossa mano, meu time E ainda tem Romário no banco de reserva né, mas o Romário não tá entrando, não sei porquê Porque eu sempre deixo aqui no automático A gente vai lá então, vou colocar o Piquêzão aqui Piquêzão não vai ter como não, vai ficar muito ruim, vai ficar muito custo, vai ficar muito alto Vou deixar assim mesmo, acho que eu vou alterar mais algumas coisas aqui, deixa eu ver Vocês tão vendo aí cara, vocês tão vendo que eu tenho ali o Marco Reus foi aí É, é, muitas coisas aí, eu fiz algumas trações aqui, tá beleza O time tá bom aqui, acho que dá pra ganhar, vamos lá Eu gosto de pegar uns caras bem difíceis cara, eu gosto de pegar uns caras bem facinhos aí Moleza pra mim, não tô sendo desumilde aqui não, é porque o cara que joga, tá ligado O cara que, o cara que sabe jogar né, vamos lá então Meu time é isso aí, tá com a força 3107, pontuação 407 Nessa pontuação minha sempre fica nessas faixas de 400 aí Achou um jogador aqui, vamos lá então Tentar, eu quero que seja um jogo bom aí, vamos lá né Olha, peguei um carinha com a pontuação 379 Mas tem uma pontuação do time dele bem, bem, bem boa também né Mas vamos lá então, vamos lá, vai ser um jogão Espero que o cara, talvez o cara joga muito ou talvez não jogue Talvez o cara tenha um timão desse, mas não sabe jogar Talvez o cara tenha um timão desse porque saiba jogar Mas o Lipe também sabe jogar, vamos lá então Ver o que vai sair daqui né E quem quiser jogar comigo aí, o M&D vai estar na descrição Só mandar os convites lá E você tem que me falar cara, quem vocês é lá Porque eu tenho muitos amigos lá, então se caso você mandar e tiver aquela lista cheia lá Pode ter certeza que eu vou estar tentando escolher alguns lá E a gente vai poder estar jogando O cara tem Cristiano Ronaldo Mano, eu nem olhei o time dele como é que é O time dele parece que é bom, vamos lá O cara pode ser que o cara joga bom Olha, já pegou o comércio ali, fez um trem ali e parece que joga bom Vem chegando ele, deixa eu só segurar a defesa aqui Milner Ih rapaz, opa Cê tá doido Não deu tempo nem eu ver mano Com o Milner mesmo ele mandou pro fundo o gol 1x0 Vai Lipe, vai Fica achando que é brincadeira filho Pera aí mano, a gente vai lá, a gente consegue, vamos lá Vamos lá, vem chegando de novo ele com o Milner Levantou pro Messi Nossa Ah não véi Ah mano Messi véi Galera, 2x0 Que que é isso? 8 minutos de jogo Cê tá doido 2x0 véi Mano, vamos lá véi Vem de novo o time dele, consegui recuperar Ô Marcelo, vai lá, contra-ataque Vai lá, Marcelão Luka Modric Vai lá, Salah Patrick Vieira Vamos lá, Salah Corre demais Vai Salah, vai Aí no meio, no meio Messi Vai Messi, vai Messi Vai Messi Golaço, gol Olha que contra-ataque certeiro Mano, sai lá da defesa Toma cara Vamos ativar o hack aqui agora Vou ativar o hack Se o cara fazer mais um gol aqui Você vai fazer mais outro Vou ativar o hack aqui no pés Mano, ó Aí de novo ele Milner Messi Messi Segura o Messi gente Mano, de direita Como é que o Messi fez isso? Caramba Com o Messi Como é que o cara fez isso com o Messi? De direita Ah véi Ah véi, tudo bem Messi Mas vai de direita Caramba Vou ativar o hack Corre Ó Pssss Tive o hack ativado Hack ativado O cara meteu 3x1 em mim aqui Ah não Vamos lá, Mbappé Mbappé Cruzou Pogba Ô Pogba Chuta logo Véi Ah mano Tem que ser ágil Tem que ser ágil O cara vem pro contra-ataco Olha, tem que segurar Hack meu já foi ativado aqui Então eu vou ganhar Não vou ganhar não Olha Aptor Juizão Aptor Vamos lá É mano Segundo tempo que eu meti dois gols Num time máximo desse dele Vai ser meio difícil Mas eu vou tentar Vou tentar A vitória Eu sei que talvez seja difícil Mas o empate eu vou conseguir Porque o hack eu ativei Hack ativado aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segura o limpo aqui agora Vamos lá Messi Patrick Vieira Vamos lá Vamos lá Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Vai lá Tocando bem Não vamos perder essa bola Vamos tentar puxar o ataque Com os caras aqui Rápido Isso Messi Tentou no meio Mbappé no fundo Isso garoto Isso meu filho Vamos lá Vamos lá Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo 3x2 Vamos lá Concentra Recua a defesa Recua o time todo Vamos lá Kimmich Kimmich Vai correr Mbappé Quem tá na frente Messi Ah véi Messi não é muito ligeiro assim não Mas vamos lá Opa Opa Mas ele é o que Ele é o que Ele é habilidoso na frente do goleiro Ele não perde Não garoto Eu falei com vocês Mano Eu falei Mano O cara vai ter 3x1 em mim 3x3 Ainda dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo É mais jogo Dá tempo Vamos lá Vamos lá Mas não galera Vamos lá Último ataque nosso aqui Vamos tentar Messi Defina Ô Messi Ô Messi Ô Messi Dá um drible Cara Tá vendo o cara Pro contra-ataque Com o Messi dele Também tem o Messi Vai pro tal juizão galera É Não consegui não Não consegui A vitória Mas você viu aí mano Cê tá doido O Bande vai ter ficado Puto comigo O cara começou fazendo 2x0 2x1 Depois 3x1 E agora 3x3 Mano O que é que é isso O time do Lipa aqui Não é qualquer um não Tem que ter cuidado comigo Tem que baixar a bola Pra jogar comigo Vamos lá Minha pontuação subiu Como vocês puderam ver Meu time massa Tá aí desde aquele pique Tem que ficar pagando Esses caras aqui direto Nessas pragas Que fica cobrando dinheiro Mas tá beleza Tô com o time massa Vocês lembram Vocês veem que eu tô jogando Pés há muito tempo Vou tentar aqui Se a gente consegue Jogar duas vezes Que essa vez a gente consegue Verificando status de conexão Nossa Nossa A pontuação do cara É 1411 Tá lascado Parceiro Tu tá lascado Vamos ver se a gente consegue Aqui né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escolhendo aqui As configurações Mano Eu nunca joguei Contra um cara Com uma pontuação dessa 1411 É um cara que é Pro player no PES Você tá doido Rapaz O cara tá mexendo As configurações dele lá Esperar ele lá Olha mano Vou me aquecer aqui logo Porque o treino Vai ser mais difícil Você tá doido 1411 A pontuação do cara Você tá doido Vamos lá Opa Será que eu perdi a conexão Será que eu perdi a conexão Encerrando a partida Aguardo o momento Ó Tá chave mano Olha lá Ele perdeu mano Ele perdeu a conexão Desconectou lá Então a gente venceu Um cara Com a pontuação de 1411 Sem jogar Isso é ótimo Espetacular Beleza Consegui então Eu concluí aqui O Online Match Challenge É beleza Então a gente conseguiu concluir A gente vai pegar Nossa recompensazinha ali Que é o que Que é 80 moedinhas aí Vai ficar com 90 moedinhas Faltava só mais 10 ali Pra gente conseguir Algumas coisas ali No contrato Mas tá bom Meu timaço aí Que vocês podem ver aí Tá razoável Bem bom Bem chava Aqui tá os reservas Olha o tanto que ainda tem mano Tem o time Werner Tem muitos jogadores Se você quiser jogar contra eu Cola aí que é nóis E é isso aí galera Eu vou em breve Vou trazer mais vídeos de pés Pra vocês Tá os melhores em fase Os piores em fase O Cristiano Ronaldo tá em piores em fase Aqui Ainda né Pois é galera Vou ficando por aqui então Fiquem todos com Deus E até a próxima Eu vou em breve Trazendo mais vídeos de pés Pra vocês Fiquem com Deus Falou tchau e Fui Here we are A million stars Tchau